O jornalismo é oposição a quê? Enfim, ao governo de plantão? E não é que o jornalismo não tenha que fiscalizar este governo e qualquer governo. Está certo, tem que fiscalizar. O problema é fiscalizar só determinado grupo político e determinado partido. Por que não oposição ao poder econômico? Ou pelo menos aos impactos, no mínimo aos impactos sociais e ambientais do poder econômico. As violações de direitos individuais, sociais, promovidas por pessoas do poder.